1, 2, 3, and... Embarrador Aê, o mais brabo de todos é o Detona Grave Se tiver outro, é fake, fio Gustavoli O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandida, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar Eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Fica, bebê Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro Não como, não bebo, sem você eu ouro Eu fico doente e até tomo soro Me liga que eu já vou pra aí, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório O perdão aceita, tua boca eu devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro Aceita, bebê, porque se não eu choro Sim, responde que tá louca de vontade Sim, que a cama tá morrendo de saudade Sim, me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Eu sei que essa boca sua Pede pra beijar a minha Sua boca se desce, eu me persegue noite e dia Eu sei que essa boca sua Pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me afasta, bebê Me diz por quê Por quê Por quê não me responde Fui baixado Só o teu cantor favorito, bebê 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 O teu cantor favorito, bebê